E aí galera, beleza? Bem-vindos de volta ao canal Nave, muito bem gente, vamos continuar aqui com a gameplay de granja. Muito bem, antes de irmos para a próxima sidequest aqui do jogo, eu vou ter que passar por esse deserto aqui. Então eu vou resolver logo essa questão desse deserto aqui nesse vídeo, já que não vai demorar muito tempo pra ir no próximo. Então já começamos a nos preocupar com a próxima sidequest. Muito bem, então vamos andando aqui, não vai ser nada de muito trabalho passar por esse deserto aqui não. Vejamos aqui, que parte eu vou primeiro. Tem que ter uma parte aqui que tem alguns itens. Isso, essa aqui já é a primeira, com esse bando de cacto aqui rodeando esse item aqui. Caramba, então pulando pro lado pro outro, é? Isso, fecha assim. Não vamos enfrentar todos eles não, tá galera? Não se preocupem. Ah, legal. Ataca, Rappi, ataca. Ah, agora já era. Ih, ganhei um capacete. Cacto Helm? Olha, olha, olha. Beleza, então vamos entrar aqui pra pegar os itens. Isso aqui é... Resuport, tá? Isso aqui é uma... Macaque, torma duas, se não me engano. Isso, isso. Não queria ter que ter essa batalha não. A outra vez quando eu fiz isso aqui, eu fiz sem... Fiz só uma batalha só, gente. Sempre que eu não consegui. Não tem que ter que ir. Vamos! Tá, pegar esse aqui. Vou ter resuport. Isso aqui... Um cacto troll. Tá legal, vamos aqui... Tentar equipar, né? Que eu tentei equipar no... Ah, agora consigo. Nem pensar. Isso aqui... Não vai ser bom pro Justin. Vamos ver pra Fina. Pra Fina já vai ser bom. Então vai nela mesmo. Vamos ver aqui... Isso aqui. Ah, melhor. Beleza. Ué, não dá pra equipar aquilo na Fina, não. Tá legal. Vamos colocar outra coisa aqui. Cacto troll é melhor, tá? É, colocar a espada aqui no... Rap, já que o nível de troll... Já tá muito grande. Beleza. Agora vamos... Catar item por aqui. Será que acho que tem uma coisa... Uma coisinha por aqui ainda. Eu sei que aqui era pra... A área do cemitério do soldado, Mas não vamos entrar aqui de novo. Ah, aqui tem dinheiro. Ótimo. Vamos ver agora... Andando... Por aqui... Tem mais um ali embaixo... Vejamos aqui... Muito bem. Mais um inimigo novo, Sandworm. Não que isso me importe muito. Vai lá, Rap. É... Faz aí... Um bom pau mesmo. Tornado. Tornado. Vem com meus braços nós. Não, vamos checar essa área aqui para ver isso. Temos um item aqui. Energy Ring, vamos ver o que isso aqui pode fazer. Energy Ring, vamos ver o que isso aqui pode fazer. Ah, tem esse dinheiro aqui. Tá só dando uma confrida. Então não, não temos mais nenhum item ali, já a parte do cemitério de soldado de novo. Já podemos ir para a parte sul do deserto e tal. Esse deserto aqui vai ser bem rapidinho, não vai ser nenhum trauma ganhando se passar esse deserto aqui não, nenhum trauma. Muito bem aqui, mais um ponto de save aqui. Os pontos de save desse deserto aqui estão se multiplicando. Ah, beleza. Eu sei que tem alguma coisa por aqui para a gente começar. Só vamos subir aqui. Esse aqui, acho que foi o único item que eu não peguei enquanto eu estava fazendo o offline. Anclet, vamos ver o que isso aqui faz. Mas isso é de movimento? Tá, até que pode ser, mas não precisa de tanto movimento assim não. Já tenho muito. Já estamos vendo o dinheiro ali em cima. Ótimo. Agora é só encontrar a área para entrar por aqui. Que é... Tá, vamos pegar aqui em cima primeiro. Deve ter alguma coisa por aqui também, ó. Melhor de tudo, vamos descer aqui. Vir aqui. E vir aqui que a gente já viu que tinha dinheiro por aqui. Agora a gente vai subir esse negócio aqui. Vamos subir isso aqui. Deve ter algumas passagens por aqui. Acredito eu que vão ter mais itens. Então essa primeira área aqui, não teve nenhuma passagem. Vamos subir esse bicho aqui. Se não me engano, isso aqui é inimigo novo também. Então, vamos acabar com eles. Aquele dinheiro que a gente viu antes deve estar aqui em frente. Ah, é bem ali. Beleza. Aqui tem uma passagem aqui que certamente vai ter um item aqui dentro. É uma área aberta também, tá. Então, deixa eu checar essa parte por aqui. Tá, beleza. Acho que eu já sei mais ou menos o que eu estou fazendo aqui. Essa é uma outra grande área aberta aqui. Tem mais duas passagens aqui que vão ter dois itens. Acho que essa aqui é uma delas. É, é uma das que eu estava pensando que tem essa espada aqui. Tá legal. Vamos ver do que essa espada é capaz de fazer. Vamos ver aqui. É, fraquinha. Tá, beleza. Talvez você possa usar para pegar item, pelo que está dizendo ali. Já posso vender essa Fishes World aqui. Vou deixar essa aqui guardada também. Esse Boomerang eu deixo também. Esse Cactutro aqui eu vou deixar. Tá, tá, beleza. Tá, nós teremos outras coisas para pegar por aqui. Tem uma Death Seed que está por aqui também. E a gente vai recolher também. Tá, só passando dessa parte aqui. Subo, não vai demorar muito tempo. Então, deixa eu ver. A gente tem que agora vir para uma outra parte de cá. Vamos subir aqui e ver se aqui já é saída. Acho que já é saída. Então, não vamos nos apressar. Vamos vir por aqui. Ah, isso mesmo. Ali já era saída. Que a gente sobe aqui. Vamos ter alguns outros itens por aqui. Vamos enfrentar essa coisa aqui. Muito bem. Já vi o Diego aqui em frente. Ah, não acredito que aqui é que seja o fim da Dungeon. Acho que aquele outro local lá é o local da SideQuest. Que a gente vai depois. Certamente isso. É aqui que é a saída. Aquele outro local que a gente ia era o local da SideQuest. Isso. Foge de mim. Que é a melhor coisa que você faz. Tem uma Death Seed por aqui. Eu vou pegar essa Death Seed. Cadê? Aí, com essa... Não. Eu fui pro local da Dungeon. Meu Deus do céu. Muito bem. Como vocês estão vendo aqui. Essa aqui é o local da Dungeon. Mas antes... SideQuest, melhor dizendo. Mas antes de vir pra cá. Eu tenho que pegar essa Death Seed. Tenho que pegá-la. Cadê? Pegando essa Death Seed. A gente sai desse local aqui. E... E volta depois pra... Essa areia de novo. Achei! Ai, meu Deus. É isso aí. Ai, ai. Finalmente acesse essa Death Seed aqui. Eu tinha passado por aqui antes. Só que eu não tinha subido. Aí... Dei mole. Dei muito mole dessa vez. Agora a gente pode... Sair desse local aqui. Vamos primeiro sair aqui. Dessa... Área aqui. Pra eu mostrar pra vocês o mapa. A cidade de Zilpadon. Pra depois a gente... Ir pra... Área da Side Dungle. E terminar o vídeo. Muito bem. Então vamos seguindo pra lá agora. Deixa eu ver. Aqui eu já ia entrar de novo. Lá. Que... Seria a terceira vez nesse vídeo aqui. Muito bem. Então... Vamos seguindo aqui. Essa saída aqui. Você sai do mapa. E vai pra cidade de Zilpadon. Muito bem. Vamos voltar agora pro deserto de Zil. Pra gente ficar logo... Na área da Side Dungle. Ou... Side Quest. Como vocês queriam preferir. Aqui a gente volta da parte de sul do deserto de Zil de novo. Agora é só vir mais ou menos... Não. Por aqui. Vir por aqui. Mais ou menos por aqui. Pra gente acessar pela terceira vez nesse vídeo aqui. A área da Side Quest. E depois de ficar muito perambulando por aí. Eu finalmente achei a área do Castelo dos Sonhos de novo. Vamos entrar aqui. Muito bem gente. Então daqui que nós vamos terminar o vídeo aqui. Na área da próxima Side Quest. Que a gente vai fazer. Muito bem gente. Antes de fazer essa Side Quest aí. Eu vou dar ainda algumas dicas. Pra fazer essa aqui em específico. Muito bem gente. Até breve. E aí